e desenvolvimento sustentável da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ofício do Instituto Estadual de Florestas, encaminhando informações em resposta ao requerimento número 10.773, barra 2022. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição, que dispensa a apreciação do plenário. Bom dia. Requerimento número 2.715, barra 2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Superintendência Regional de Meio Ambiente, Supran, Leste Mineiro, pela conquista do primeiro lugar na categoria destaque geral no desempenho das unidades regionais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SISEMA. Autores, deputado grego da Fundação, deputado João Magalhães. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento de autoria da deputada Bela Gonçalves e da deputada Lohana, número 4109, barra 2023. Que seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, no município de Belo Horizonte, para debater e buscar soluções para a reestruturação e efetivação do plano de carreira dos servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Requerimento número 4108, barra 223, da deputada Bela Gonçalves, que requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do bioma e as políticas públicas de preservação do Cerrado Mineiro. Requerimento número 4105, barra 2023, das deputadas Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves, que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de instrumentos efetivos que garantam a preservação do Monumento Natural Estadual Serra da Moeda. Requerimento número 4104, barra 2023, das deputadas Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita ao Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, no município de Moeda. Requerimento número 41099, barra 2023, da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada audiência pública no município de Igarapé, para debater sobre a importância de preservação da pedra grande e seu entorno. Requerimento número 41054, barra 2023, de minha autoria, para que seja realizada audiência pública no município de Ibirité, para a apresentação do cronograma de obras e planos de ações a serem realizados nos próximos anos pela Copasa e pela Petrobras, referente à limpeza e melhorias da qualidade da água da Lagoa da Petrobras. Requerimento do deputado Bosco, número 3932, barra 2023, solicitando à Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que investigue e esclareça as causas do possível derramamento de óleo ou de produtos químicos semelhantes na Barracha em Santa Lúcia. Requerimento número 3924, barra 2023, da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providências para que seja realizada a fiscalização na fábrica de cimentos Soecon, em Vespasiano, tendo em vista inúmeras reclamações de poluição. Cumprida a finalidade da reunião... Ione, desculpe. Falava com a deputada Bela. Desculpe. Foi aqui o tiro. Bom dia, deputada Ione, bom dia, deputado Noraldino. Estamos aqui com a presença do Freijo Wander, que queria pedir um tempo aqui na comissão, não sei quanto tempo, Freijo Wander, para fazer a leitura de uma carta. É possível? Vou suspender. Ele vai ler agora? Agora. Pode. Por favor, se falaram o nome do senhor, fazendo favor, onde você está representando para a gente. Bom dia, deputada Ione Pinheiro, bom dia, deputada Bela Gonçalves, bom dia, deputado Noraldino. Sou Freijo Wander, Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, e já vi que a agenda aqui da Comissão do Meio Ambiente está cheia. Um monte de requerimentos aí, esse mesmo, porque a responsabilidade de uma comissão de meio ambiente é muito grande. Olha, deputada Ione, deputada Bela, deputado Noraldino, eu e outras pessoas que estão passando de gabinete em gabinete pedindo apoio dos deputados, estamos aqui para apresentar uma carta aberta à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a todos os 77 deputados e deputadas, pedindo, pelo amor de Deus, para vocês arquivarem o projeto de lei 387 de 2023, que visa abrir espaço para se minerar dentro, no coração da Estação Ecológica de Aredes, no município de Itabirito. A deputada Bela, o deputado Tito, o deputado Ricardo do PT, já fez uma visita técnica lá. Eu não vou ler aqui, porque nós queremos mandar pelo e-mail de todos os deputados, mas já está publicada essa carta aberta no site da Comissão Pastoral da Terra de Minas, que é cptmg.org.br. Em síntese, deputado Dion, deputado Abela e deputado Noraldino. E nessa carta, que tem cerca de, juntando com as fotografias e os documentos, inclusive a documentação da área, tem cerca de 30 páginas. É uma carta aberta, é uma carta técnica, feita por técnicos de todas as áreas, hidrólogos, biólogos, arqueóloga, historiadora e tudo, que faz um levantamento. E a conclusão é claríssima, conforme a deputada Bela pôde atestar lá na visita técnica, é um absurdo dos absurdos a mineradora Minar estar fazendo lobby aqui na Assembleia Legislativa para mudar o perímetro lá da Estação Ecológica de Aredes, em Itabirito, para visar minerar no coração da estação. Primeiro que a região lá já está toda saturada, exausta de tanta mineração. Para irmos para lá, é mineração para todo lado, é Herculano de um lado, é Herdal do outro, Vale do outro, é Sarf do outro. Então, já minerou demais. Outro aspecto é que minerar mais lá na Estação Ecológica de Aredes significa colocar em risco o abastecimento público de Belo Horizonte e da região metropolitana, porque vai afetar diretamente os córregos, o córrego Aredes, o córrego Silva, que são os principais afluentes do Rio Itabirito, que abastece toda a cidade de Itabirito, e depois é um dos grandes que caem no Rio das Velhas, que garante o abastecimento de quase 6 milhões de habitantes. Depois da importância histórico-arqueológica, Aredes é o ponto zero do nascimento do município lá de Itabirito, onde começou, era a Fazenda Aredes. Então, assim, foi muita luta, uma luta titânica e hergulha para que, em 2010, há 13 anos atrás, se criasse a Estação Ecológica de Aredes, que está sendo cuidada com vários projetos sendo encaminhados lá. A visita técnica atestou isso, com a presença do deputado Abela, deputado Tito, deputado Ricardo. E depois, por exemplo, a mineradora Minar e está nessa carta aberta que nós estamos endereçando aqui a todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, a mineradora Minar, ela não tem moral nenhuma para reivindicar essa mineração lá, porque é o que ela já deixou no passado. Lá foram três grandes crateras, inclusive crateras, um metro de distância de um dos muros arqueológicos da Estação Ecológica de Aredes. Foi depois, com esforço com o Ministério Público, com outra mineradora do lado de lá, que fizeram o preenchimento das três crateras lá, porque o muro arqueológico já estava caindo. E, assim, nós vimos lá, lado a lado. Então, querer ofertar uma área de pasto lá, que não tem valor nenhum, para minerar a montanha, que está literalmente a 200 metros de distância de todos os testemunhos arqueológicos lá, é um absurdo dos absurdos. Então, nós estamos clamando, pelo amor de Deus, e que a comissão aqui do meio ambiente deu um parecer contundente pelo arquivamento desse PL 387, lembrando, deputado Eon, deputado Abel, deputado Noraldino. Nós já lutamos seis anos aqui e conquistamos o arquivamento de um PL semelhante a esse, que visava mudar o perímetro do Parque Estadual do Alto Cariri, lá no Baixo Equitionha, para a Mineradora Nacional do Grafite minerar no coração do parque. Tramitou aqui durante uns cinco, seis anos, e nós lutamos, fizemos audiência pública, e foi arquivado. E não pode ser diferente agora. Então, nós exigimos respeito e cuidado para com o patrimônio ambiental, histórico, arqueológico, cultural, que tem na região de Arendes. Basta de mineração e, fora a mineradora, minar lá. E que a luz e a força divina abençoe vocês, aqui da Comissão do Meio Ambiente, e todos os deputados, para seguirem defendendo o que é justo e direito. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Indago a deputada Bela, quer fazer uso da palavra. Rapidamente, só parabenizar a iniciativa da sociedade, que tem defendido a Arendes há tantos anos, esse espaço que é um patrimônio, dizer que nós temos ainda pendente a realização de uma audiência pública, aqui nessa comissão, sobre arendes. Inclusive, agradeço muito a deputada Ione, o deputado Noraldino, que fizeram questão de que essa audiência seja realizada, antes que esse projeto seja pautado nessa comissão, assim como há um pedido, Freijo Vander, para o presidente da casa, do presidente da Comissão de Cultura, para que o projeto passe pela Comissão de Cultura. Porque, de fato, os aspectos ambientais, essa comissão tem debatido. Nós sabemos que seria uma devastação ambiental a gente construir, aceitar o retorno de um processo de mineração no coração de um parque estadual, no coração de uma estação ecológica estadual. Mas há também aspectos da arqueologia, do patrimônio, da memória de Minas Gerais e de Itabirito, que é das cidades mais antigas de Minas Gerais, é a mais antiga, inclusive, daquele circuito de Ouro Preto, Mariana, aquele é o vestígio arqueológico, talvez, dos mais antigos de Minas Gerais, e esse projeto precisa ser discutido na Comissão de Cultura, evidentemente. Então, o professor Clayton tem esse pedido também, e nós esperamos que esses debates todos sejam realizados. Agora, a minha perspectiva, Freijo Vander, é a mesma que a sua. O melhor seria nem estar debatendo isso. Nós estamos aqui na Semana do Cerrado, ontem, anteontem, foi o dia nacional do cerrado brasileiro, um bioma importantíssimo, o segundo maior bioma do Brasil, importantíssimo, inclusive, para a manutenção do Amazonas. Nós deveríamos estar debatendo aqui a preservação do cerrado, políticas para fortalecimento do cerrado, não a resistência a um processo de mineração dentro de uma estação ecológica. Então, também, argumento que nós devemos caminhar para o arquivamento desse projeto de lei, que não tem pé, nem cabeça, nem alma, nem coração, com a história de Minas Gerais e com o patrimônio ambiental que está ali preservado. Obrigada. Obrigada, deputada Bela. Passa a palavra ao deputado Noraldino para as suas considerações. Senhora Presidente, senhora deputada Bela, público presente, eu, primeiro, só fazendo uma colocação em relação, foi colocado aqui em relação ao projeto de lei, em relação à Serra do Cariri, foi, enquanto presidente, eu avoquei para mim a relatoria do projeto e fiz o relatório pelo arquivamento da proposta de mineração na Serra do Cariri e fui acompanhado pela Comissão de Meio Ambiente, encerrando, assim, essa longa discussão em relação à mineração na Serra do Cariri. Eu quero só, presidente, a deputada Bela apresentou um requerimento hoje e que, ao meu ver, muito importante. Nós já tínhamos, nós já havíamos pedido um requerimento, aprovado um requerimento nessa comissão, para nós discutirmos o plano de carreira dos servidores do SISEMA. Eu acho que essa visita, ela é de extrema importância, juntamente com a audiência pública, e, nessa audiência pública, convidar aqui e garantir a presença da secretária de Planejamento do Estado, Luísa Barreto, para nós entendermos de forma definitiva qual é a visão do governo do Estado em relação aos servidores do SISEMA. Porque não foi uma, duas, três, foram dezenas de reuniões, deputada Ione, que nós tivemos, não com a Secretaria de Meio Ambiente, mas com as secretarias que têm autonomia de definição em relação ao cumprimento das justas reivindicações dos servidores do SISEMA. E sempre nós havíamos, sempre, eu já fiz um vídeo ontem, de manhã, relatando isso, sempre as justificativas eram as mesmas, não tem ambiente político, não tem ambiente jurídico, não tem ambiente financeiro. E nós sempre demonstrando a importância dos servidores e a desproporcionalidade em relação aos salários e ao plano de carreira nos outros estados em relação ao Estado de Minas Gerais. Então, é de extrema importância nós realizarmos essa audiência pública e que, nessa audiência pública, esteja presente os atores, os secretários, os órgãos e as instituições que têm a atribuição e têm o poder de definir sobre o futuro das reivindicações. Lembrando que houve uma decisão judicial correta determinando o governo, a criação de um grupo de trabalho para construir esse plano de carreira e mandar para a Assembleia Legislativa. Infelizmente, o governo fez o recurso, nós tínhamos esse ambiente e o governo fez esse recurso. Então, acho de extrema importância, deputada Ione, deputada Bela, nós trazemos essa discussão. O deputado Tito, o presidente, ele está muito envolvido e ele está abraçando essa justa causa. Acho que é de extrema importância nós tanto realizarmos essa visita quanto fazermos a nossa audiência pública para que nós possamos fazer justiça a essa classe tão importante para o Estado, tão esquecida pelo governo. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Acho que, comentando aqui com a deputada Bela, nós temos que chamar também para essa reivindicação que é justa e necessária durante uma audiência pública aqui, a Secretaria também do Planejamento, a de Governo, a da Fazenda. Eu acho que é mais do que justo, já passou da hora. Vamos lá, rapidinho. Deputada Ione, eu só queria reforçar esse pleito e a urgência dele. Tive contato por uma carta vazada de todos os superintendentes dos IEF, que fala... O anúncio da carta para a secretária Marília é colapso no Instituto Estadual de Florestas. colapso. Colapso da ausência de servidores, da ausência de condições de trabalho, da ausência de plano de carreira, de condições operacionais para nós fazermos a proteção dos nossos parques. Esse problema que foi apontado nessa carta pelos diretores, os servidores do IEF, ele se estende para todo o SISEMA. E eu acho que a gente está diante de uma oportunidade grande de incidir enquanto comissão, junto ao Poder Executivo, para que ele cumpra agora a decisão judicial de construção do grupo de trabalho para dar uma solução. Acho que é a própria justiça dizendo, olha, de fato, o governo do Estado precisa tomar uma providência em relação ao desmonte do sistema do meio ambiente. Então, acho que depois podemos conversar com o deputado Tito para ver se a gente consegue aprovar o mais rápido possível e agendar essa visita técnica, para que a gente possa ir junto com os servidores lá, depois, posteriormente, fazer essa audiência pública, nesse momento que eu acho que está favorável para a gente, tendo em vista a decisão judicial. Obrigada, deputada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária, amanhã, às 10 horas, para debater com a MRS Logística e Autoridades a renovação do contrato de concessão e perspectivas do transporte ferroviário e investimentos para Minas Gerais. E para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos e a todos. Obrigada. 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 Obrigada.